Depois do anúncio A palavra veria de se cumprir Deus mandou o seu anjo E tudo dependia de Maria O céu se alegrou Eis aqui a serva do Senhor O mundo jamais será o mesmo Pois virá o Salvador De todas as mulheres Foi escolhida pra gerar O verbo que se encargou Maria 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 De todas as mulheres Foi escolhida pra gerar O verbo que se encargou O verbo que se encargou De todas as mulheres Foi escolhida pra gerar O verbo que se encargou O verbo que se encargou Maria 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 Maria